E aí, rai, seu Dini! Olá, vaquerama! Temos aqui as primeiras imagens do Parque Júlio Neto. Pessoal aqui já estão juntando o gado para levar para os currais, para colocar as tabuletas para amanhã. Dá início aí por volta das oito horas da manhã a pega de boi no mato aqui, a segunda pega de boi no mato no Parque Júlio Neto. Os vaqueiros aqui do sítio, fazenda sítio, já estão aqui levando o gado. Aqui tem aproximadamente de 30 gados para lá um pouco. O pessoal vai levar ali agora para o breque, para os currais. Agora eu vou esperar eles lá na chegada para fazer imagens do gado entrando no curral. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL